Quarta-feira, né? Quarta-feira armou uma chuva aí que deu a impressão de que fosse chover muito, algumas pessoas já... a Janaína já mandou mensagem, algumas pessoas já começaram a ter problemas com a internet caindo, e eu fiquei com receio de minha internet, da minha luz aqui cair, porque na minha região aqui eu tenho problemas constantes de queda de energia, e quando dá um pique de energia, a internet demora 10, 15 minutos para voltar. Então, por conta desse medo aí, e para evitar isso, eu propus para vocês um segundo exercício, né? Uma análise de um circuito. Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios que faltaram da lista, e a gente vai fazer a análise deste circuito que eu passei para vocês, né? Que é uma planta de um processo, um processo simples, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto a gente vai fazendo a correção, vocês me interrompam, tá? Não deixem acumular as dúvidas, não. Tá? Vamos lá. A gente é parado na questão 10 aí, ó. A questão 10... A questão 10 pedia que escreveu um programa em lógica ladder para implementar cada uma das seguintes condições, considerando que as entradas A, B e C sejam chaves de alavanca, ou seja, são normalmente abertas. Então, a gente tem quatro condições, a gente vai fazer cada condição em um circuito diferente, tá? Então, são questões diferentes. Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui, ó, primeiro com a nossa questão A, com a nossa letra A. Quando a entrada A for fechada, liga e mantém ligada a saída X e Y, até que a entrada A seja aberta. Qual a lógica ladder que faz isso daí? Ô Lucas, seu contato normal aberto? Eu vou ter um contato normal aberto. De acordo com o enunciado, esse contato normal aberto se refere à chave de alavanca A, né? Ô Lucas... Sim. Eu só tive uma dúvida. É... As bobinas aí no final, você pode trabalhar com elas em paralelo ou você tem que fazer um circuito individual para cada um? Beleza. Ó... Bobina X... E eu tenho a bobina Y. Isso daqui... É proibido. Isso daqui não existe. Tá? A gente nunca vai ter duas bobinas na mesma linha. Tá? Então, isso daqui tá errado. Eu tenho que finalizar o meu programa depois da bobina. Aí você tá me perguntando, Frank... Foi Frank que falou, né? Foi, foi. Se eu teria que fazer isso daqui... Ou seja, eu tô criando um outro degrau especificamente para a bobina Y, né? Funciona. Tá? Mas... A gente consegue... É... Eliminar esse contato aqui, né? A gente não precisa reescrever ele. Então, a gente pode trabalhar assim com essa bobina Y em paralelo com a bobina X. Sem problema algum. Tá? Isso daqui é permitido. Ok? Beleza. Eu fiz desse jeito, só que eu fiquei meio na dúvida se o programa aceitava esse modo. Não tem problema nenhum, tá, Frank? O que a gente não pode é colocar uma na frente da outra. Beleza, professor. Tá? E é mais indicado que seja assim do que com o outro contato aqui. Porque senão a gente teria um contato a mais para ser analisado. Né? E pensando em termos de otimização de memória, otimização de processamento, a gente ia criar um programa mais... pesado para ser processado. Vamos pensar assim. Tá? Beleza, letra A? turma, alguma dúvida? Tá, beleza, Lucas. Letra B ali. Letra B pede... quando a entrada A for fechada e a entrada B ou C for aberta, liga a saída Y até que A seja aberta. Caso contrário, ela deve ser desligada. Vamos por partes? Né? É muita informação. Então, vamos por partes. Quando a nossa entrada A for fechada. Então, eu tenho uma entrada A fechada, né? Ou seja, quando ela for fechada, ela vai ligar. Então, quando ela for fechada, quando eu falo que ela é fechada, ela vai ser nível alto. Quando ela for nível alto, ela vai permitir que a saída seja ligada. Isso daí é o funcionamento típico de um contato normal aberto, né? Funcionamento típico de um contato normal aberto. Ah, eu tenho na sequência aqui I. Então, eu vou ter que isso daqui vai estar fazendo um end com o meu A. Só que B com C vai estar com O. Então, basicamente, né? Sem pensar, sem analisar muita coisa, eu sei que eu vou ter que ter algo mais ou menos com essa cara aqui. Né? Quando A for fechada e entrada B ou C. Só que a gente tem que analisar esse B ou C no seguinte ponto. B ou C for aberta. Quando B ou C for aberto, isso aqui significa dizer que é zero. Ou seja, quando B ou C for aberto, vai ligar a saída Y. Então, quando é zero para ligar uma saída Y, significa que a gente tem um contato normal fechado, né? E não um contato normal aberto. refazendo ali de acordo com o enunciado. Percebam que a cara que a gente tem aqui é a mesma e a gente tem um B ou C. Né? De modo que a gente não está comutando eles. Eles são nível zero. tá bom? Liga a saída Y. Beleza. Concorda comigo que a primeira parte do enunciado foi cumprida? Até o momento em que A seja aberto. Se A voltar para zero, não me interessa nada que está acontecendo aqui em B e C. Se A voltar para zero, o Y vai para zero. Então, basicamente, a gente tem de cara aqui um A E barra ou C barra. Se o A for zero, eu não preciso nem saber o que está acontecendo com B ou C. A gente já tem que Y é zero de cara. Y vai ser desligado. Ou seja, caso contrário disso tudo aqui, ó. Se acontecer qualquer situação contrária do que foi dita para ligar, o Y vai desligar. É o que está afirmando, né? Funciona exatamente dessa forma ali. Ok? Tranquilo, letra B? Tranquilo. Vamos fazer nossa análise para a letra C. Letra C. Quando a entrada A for fechada ou aberta, ela liga a saída Y. O que isso significa? Eu vou ter a entrada A normal aberta ou normal fechada? E aí, só isso? Você vai ter um A em paralelo e fechado com esse outro A. ou seja, quando a entrada A for fechada, se for nível 1 aqui, liga Y. Mas também vai ligar Y quando ela for aberta, quando ela for nível 0. Então, quando o A for nível 1, a minha passagem de corrente vai acontecer por essa linha de cima. Já que aqui embaixo vai estar aberto. Quando o meu A for nível baixo, quando o meu A for 0, na linha de cima não acontece passagem de corrente, porque está aberto. mas a passagem de corrente acontece pela linha de baixo. Então, a gente tem aí que o resultado de Y é 1, independente de A, né? Porque não existe outra situação para A. Ou A está aberto ou A está fechado. Não existe meio termo. A gente está tratando de uma situação binária. Em qualquer uma das situações, o Y vai estar com continuidade lógica, ou seja, ele vai ser ligado. Ok? Letra D. Sigamos? Ok. Letra D. Quando a entrada A for fechada, então, só para reforçar aqui, quando a entrada A for fechada, ou seja, nível 1, liga a saída X. Então, minha entrada A liga a saída X. A gente vai usar a mesma entrada A, né? A gente está falando que quando a entrada A for fechada, liga X. E que quando isso acontecer, vai desligar Y. Então, eu vou usar a mesma entrada A, mas ela negada. Então, a gente está pensando aí que o Y está ligado, quando essa entrada A ela é acionada, ou seja, muda para nível alto, eu estou desligando Y e eu estou ligando X. Ok? Lucas. Pode falar, Marcelo. Pode deixar o A ligado em paralelo com a bobina Y? Fica o A paralelo em sério com a bobina Y, interligando com a primeira linha. Repete para mim com calma. É o contato A, normal aberto, ligado em sério com a bobina Y. Mas, porém, ela vai estar em paralelo com a bobina X. Isso. Não. Aí na bobina Y, o A vai estar em sério embaixo de novo, junto com a bobina Y. assim, Marcelo? Positivo. E aqui embaixo seria A mesmo? A mesmo. Ou A negado? Não, A aberto. Tá. Nessa situação, você percebe o seguinte, que quando você apertar A, quando a gente comutar A, ou fechar o A, ou seja, quando eu fizer A igual a 1, eu estou permitindo essa passagem de corrente, e eu vou fazer X ligado. Nessa transição, a corrente vai se dividir, e ela vai encontrar esse contato aqui, que a gente vai fazer um teste, que é o mesmo A. Então, se A é igual a 1, essa corrente também passa para cá. E Y é igual a 1. Tá? Então, o que acontece aqui, é que este contato de baixo, aqui, lembra lá, é uma das nossas regras de álgebra booleana. O que eu estou fazendo nesse caminho de baixo aqui, deixa eu até destacar de outra cor, para... Quando eu faço esse caminho de baixo aqui, eu estou fazendo A e A. Esse A e A, ele pode ser resumido simplesmente como A. Tá? Porque se A for 0, o resultado daquela multiplicação é 0. Se A for 1, o resultado daquela multiplicação é 1. Tá? Então, não tem por que a gente repetir esse A nesse contato aqui. Ok? Ele fica inútil, a função dele ali. Tá? Então, é como se a gente estivesse fazendo isso tudo aqui. Aí, quando a gente elimina ele, fica mais claro que a gente está usando o A para acionar tanto o X quanto o Y. E o nosso objetivo não é esse, né? O nosso objetivo é acionar X, mas desacionar Y. Ou seja, ligar X, mas desligar Y. Existem alguns programas de CLP, alguns... Igual a gente já viu que tem uma infinidade de marcas, de modelos, e, consequentemente, de softwares, existem alguns que aceitam a bobina inversa. Ok? Aceitam a bobina inversa. Então, se eu tiver a bobina inversa de Y, aí funcionaria, tá, Marcelo? Porque aí vocês percebam o seguinte, eu estou permitindo a passagem de corrente, só que a bobina já estava ligada. Quando a corrente chega, a gente vai fazer o inverso. Então, se está chegando corrente, vai desligar a bobina. Tá? Então, é um funcionamento inverso. Da mesma forma que a gente tem o contato inverso, a gente pode ter a bobina inversa. tá? Eu não gosto de usar, porque fica um pouco confuso. E nem todos os programas, simuladores, fabricantes tratam essa bobina de forma inversa. Então, o mais interessante é que a gente faça a lógica usando os contatos. Tá bom? Ok, Lucas. Obrigado. e mais com o A ele barrado também não está correto não, né? Aí, se a gente tivesse o A barrado aqui, poderia, né? a gente ia ter na primeira linha o que aciona X é A. Então, X igual a A. O que a gente teria na segunda linha é que Y igual a A vezes A barrado? Existe alguma situação em que isso aqui vai ser nível 1? É, se o A barrado for igual a 0. Se o A barrado for igual a 0, o A é 1, 1 vezes 0 é 0. Concorda? Como a gente está fazendo uma multiplicação de algo vezes o inverso dele, o resultado disso daqui sempre vai ser 0. Então, da forma que ficou essa lógica aqui, Y nunca vai ligar. Entendeu? Porque eu nunca vou ter ao mesmo tempo esse A igual a 1 e esse A igual a 0. Ou ele é 1 ou ele é 0. É impossível que ele seja 1 e 0 ao mesmo tempo. Ok? Ok. É impossível pelo menos no nosso conceito de eletrônica digital, né? Porque aí a gente já entra a gente já pode entrar aí na ideia de eletrônica quântica, né? Já ouviram a história do gato de Chirotger? Não. A história do gato de Chirotger é um físico lá da década de 40, 50, não sei, e ele foi um dos caras que ajudaram a descobrir a física quântica. então a gente vive num mundo que as coisas são ou não são, o que a gente chama de mundo digital, mundo binário. Só que aí Chirotger pegou uma caixa, né? Fechou essa caixa e dentro dessa caixa eu não vou me atrever a desenhar um gato aqui, então eu vou só escrever. Ele colocou um gato. Ele colocou um gato vivo. ele esperou passar sete dias e fez a pergunta esse gato tá vivo ou tá morto? E Chirotger criou uma teoria de que se você não podia provar que o gato tava vivo ou que o gato tava morto, o gato tava vivo e morto ao mesmo tempo. Tá? Então a física quântica vai mais ou menos nessa ideia. e da física quântica surgiu a eletrônica quântica. A eletrônica quântica a gente não vai ter os nossos bits como zero ou um. Diferentes processos podem ver o bit como zero e outros processos podem ver o mesmo bit como um ao mesmo tempo. Entendeu? A associação com Schirodger. Isso daqui dá origem à ideia de processadores quânticos. Né? E que tem uma estimativa de aumento de velocidade computacional aí de pelo menos mil vezes. Tá? Então só curiosidade aí pra pra aguçar os conhecimentos de vocês. Tá bom? Tudo que a gente conhece aí, que a gente tem tem noção de funcionamento, funciona como base digital, zero ou um. Mas a gente tá começando a ter os primeiros processadores quânticos, né? Ele vai ser zero e um ao mesmo tempo. Eu entendo que no nosso pensamento normal de ser humano é impossível, né? Principalmente de tudo que a gente tá vendo no nosso curso. Pô, ou é zero ou é um. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, né? Ou tá aberto ou tá fechado. Como é que tá aberto e fechado ao mesmo tempo? Então a física quântica, consequentemente, a eletrônica quântica, aborda esses conceitos e usa disso pra ganhar velocidade de processamento. Quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada aí. A gente já tem alguns processadores quânticos sendo testados em execução. A própria Intel, acho que a Google também já fez alguns testes. Nada em larga escala, né? Tipo assim, existe um, existe dois, mas o pessoal já tá trabalhando essa ideia aí. Tá bom? Ok, Lucas. Ô, Lucas, só uma curiosidade. Na linguagem ladder, então, eu não posso, não tem como eu representar o A barrado, barrado, o A barrado duas vezes. Mas no processador quântico, eu tenho como fazer essa representabilidade, né? Em ladder, se a gente apresentar A barrado, barrado, na realidade, a gente tá representando o próprio A, né? Ok. Porque aquela ideia, se eu tiver o A barrado duas vezes, é a negação da negação. Como a gente só tem dois estados, eu volto pro primeiro estado, né? É como aí, eu tenho A igual a 1, então, A barrado igual a 0, se eu barrar de novo, ele volta a ser 1. Agora, em quântica, eu não sei te responder, não, Marcelo. Porque em quântica, essa análise aqui de Boole, né? A nossa aritmética booleana e essas expressões booleanas, elas não são válidas. Entendeu? É algo muito novo, é algo que não tem nem formulação direito. Tá? Ok, Lucas, obrigado. Por nada. Número 11, vamos lá. Tchau. 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 Número 11, pessoal. Pede para a gente desenhar esquemas de circuito a relé, né? Poderia ser usando as simbologias desses circuitos de relé, mas quem quisesse já desenhar direto em ladder sem problema algum. Ok? dessas quatro situações. Então, primeira situação, ligar um sinaleiro luminoso. Tá? E ele está tratando aí de um botão normalmente fechado. Então, ele está fazendo o seguinte, eu vou fazer tudo num esquema só. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu, que aí dá para aproveitar o slide e já resolver a 12 nele. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui minhas linhas de alimentação. Tá bom? É. Não vou desenhar outra, não, porque vou ter um aqui e um aqui, não, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um botão normal fechado. E esse botão normal fechado, eu vou colocar ele para ativar uma bobina auxiliar aqui, chamar essa bobina auxiliar de CR. A partir dessa bobina auxiliar, eu vou pegar os contatos de relé interno dela. Então, eu vou utilizar aquele CR para acionar, no meu primeiro exemplo aqui, um sinaleiro. chamar de L, uma lâmpada, um sinaleiro. Só que esse botão meu é um botão normal fechado. Então, se eu vou precisar pressionar esse botão, esse sinaleiro meu aqui, normal fechado, ele tem que ser de acordo com o CR e um contato normal fechado, porque é o próprio CR que está acionando a lâmpada. Tá? Ok? O meu botão é normalmente fechado. Meu botão normalmente fechado está acionando CR. se eu não faço nada, CR liga a lâmpada. Agora, como o meu objetivo é desenergizar uma solenóide, o meu CR tem que ser normal aberto. Porque no estado natural do botão não vai ter essa passagem de corrente e consequentemente a solenóide vai ser desenergizada. Voltando à análise de que a gente precisa energizar, se eu preciso energizar, ou seja, dar partida no motor, eu preciso de um contato CR normal fechado. e dessa forma energizar o meu motor. E por fim, eu também estou energizando uma sirene, contato normal fechado, que a gente vai energizar uma sirene aqui. Tá bom? Essa simbologia podia ser toda trocada por simbologia ladder, sem problema algum, tá? Eu só fiz numa simbologia já de diagrama de contatos aqui, mas a gente pode converter isso tudo pra simbologia ladder, de forma que o meu CR seja representado por uma bobina, o meu sinaleiro por uma bobina, a minha solenóide por outra bobina, motor por outra bobina, e a sirene por outra bobina, já que são sempre saídas. E se o meu botão é uma entrada, eu posso representar o meu botão por um contato. Beleza? Tanto normal fechado, quanto normal aberto. Só vai depender de como eu vou construir a lógica em cima disso. Ok? Número 11. Vamos na 12. Estão me escutando, pessoal? Estou sim, Lucas. Beleza. Ok. Número 12. Projete, desenhe um esquema para um circuito convencional que execute as seguintes funções de circuito utilizando dois botões de comando. Então, a gente vai ter sempre dois botões. Ligar uma lâmpada L1 quando o botão de comando PB1 for pressionado. Ligar uma lâmpada L2 quando o botão de comando PB2 for pressionado. E aí, como é que fica isso aí? que eu fiz o PB1 em série com a saída e em paralelo com o PB2. Normal, aberto. Então, vamos lá. ele vai usar os dois botões de comando. Eu quero usar os dois botões de comando para as duas lâmpadas. Então, vou ligar a lâmpada 1 quando o botão PB1 for pressionado. Se eu não estou falando nada sobre o PB2, eu vou ter ele aqui também mais normal fechado. e eu vou ligar e eu vou ligar a minha lâmpada L1. De forma complementar, eu vou ter o meu botão PB1 para a minha lâmpada L2, mas ele vai ser normal fechado. E eu vou ter o meu botão PB2, que é o que liga a lâmpada 2, normal, aberto. Então, você tem os dois botões lá, você não está apertando nenhum. Quando você aperta PB1, liga a lâmpada 1. Soltou? Voltou a tudo, está apagado, tudo desligado. Quando você aperta PB2, ligou a lâmpada 2. Tá? Então, nas duas situações, nós temos os dois botões de comando envolvidos na lógica para acionar cada lâmpada, só que cada lâmpada vai ser acionada uma de cada vez. Nunca a gente vai conseguir acionar as duas lâmpadas ao mesmo tempo. porque quando eu estou acionando essa, eu estou abrindo aqui. Quando eu estou acionando L2, eu estou abrindo aqui. Então, se eu apertar os dois botões ao mesmo tempo, eu não vou acender nenhuma lâmpada. Tá? quando a gente aperta PB1, acende L1. Quando aperta PB2, acende L2. E a gente está usando sempre dois botões de comando. Beleza? Vamos para a 13? Na 13 começa a ficar divertido. Tchau. 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 Vou copiar aqui, ficou... Vou copiar aqui, ficou... Um sistema de controle de temperatura consiste de quatro termostatos. O que são termostatos? São atuadores que controlam três unidades de aquecimento. Os contatos dos termostatos são pré-ajustados para 50, 60, 70 e 80 graus Fahrenheit, respectivamente. Então, termostato 1, ele é ajustado para 50 graus. Termostato 2 para 60, termostato 3 para 70 e, por fim, o último termostato para 80 graus. Tudo isso aqui é Fahrenheit, né? O programa de CLP em lógica ladder deve ser editado de modo que uma temperatura abaixo de 50... Abaixo de 50 Fahrenheit, três aquecedores sejam ligados. Entre 50 e 60, dois aquecedores devem ser ligados. Entre 60 e 70, um aquecedor deve ser ligado. Acima de 80, existe uma segurança de desligamento para todos os aquecedores, caso algum permaneça ligado por algum mau funcionamento. Deve ser utilizado uma chave geral ligada e desligada para o sistema. Prepare um programa de CLP que consiste no controle desse processo. Então, pessoal, só fazendo uma correção aí, Marcelo, quando a gente fala de termostatos, termostatos, eles são medidores, tá? Eles são medidores. Esses medidores, eles vão estar programados numa saída específica, numa temperatura específica, e nessa temperatura específica, ele vai jogar nível alto. Então, o termostato 1 vai para nível alto em 50 graus. Termostato 2 em 60, termostato 3 em 70, e o 4 em 80 graus. Então, a gente vai utilizar esses 4 termostatos para medição de temperatura. A gente vai atuar no sistema, que são as nossas saídas, através dos aquecedores. Ok? Então, a gente vai ter aqui como saídas... Um aquecedor... Vou chamar tudo de aquecedores. E ele me falou que... Cadê aqui? São 3, né? São 3 aquecedores. Então, eu tenho... Aquecedor 1, aquecedor 2, aquecedor 3. Tá bom? E uma primeira situação... Se a temperatura estiver abaixo de 50... Liga os 3 aquecedores. Se estiver entre 50 e 60, liga só 2. Entre 60 e 70, liga 1. Se estiver acima de 80... A gente quer manter tudo desligado. Tá? E aí, alguém quer compartilhar o código? A gente faz análise de alguém? Alguém quer tentar fazer? Eu libero... Eu libero... Permissão de escrita na minha tela aqui para vocês. O que vocês acham? Alguém se arrisca? Alguém? É que a gente criou aquele CR e armazenar o estado do botão. Tá? A gente pegou o CR, armazenou o estado do botão e depois utilizou esse estado. Funcionou aí como memória auxiliar. Tá bom? Tá bom? Por nada. E aí, turma? Alguém se prontifica a tentar? Vamos por partes. Alguém se prontifica a fazer a primeira parte da lógica? Ou seja, utilizar... Fazer com que os 3 aquecedores sejam ligados abaixo... De 50 Fahrenheit? Alguém se habilita? Ô, Lucas, no meu entendimento aí que eu tinha feito... Eu coloquei ligado em série os aquecedores, todos os botões normais abertos, ligado na saída... Ô, Marcelo, você fez a mão? Você tem digitalizado? Como é que é? Eu tenho digitalizado. Você consegue compartilhar a tela com a gente, pra gente fazer a análise em cima dele? Tá. Mas só que ele ficou meio errado, porque aí eu coloquei no meu sentimento aqui que o termostato era o atuador, né? E não o medidor. Ah, sim, entendi. Mas é bom que a gente faz a análise em cima, tá? Deixa eu só te perguntar. É o mesmo arquivo que você já me enviou? Sim, sim, pode abrir ele aí. Então, deixa que eu pego lá, que aí eu copio a imagem aqui no próprio slide, e aí eu consigo fazer marcações em cima. Pessoal, eu recebi sete listas, tá? Essa lista era pra ser entregue até semana passada. Então, deem um jeito, né? Já está atrasada. Mas antes, atrasada do que não feita, do que não entregue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá visível pra vocês? Dá pra identificar aí o que que tá escrito? Dá sim, Lucas. Beleza. Então, vamos fazer a análise desse... Dessa programação que o Marcelo sugeriu pra gente aí. Vou só ver o Meet aqui. Ok. Rogério falando que não tem nem ideia de começar, Rogério. Vamos por partes, né? Então, eu entendo aqui, ó... Ah, tá, Marcelo. Aí a gente tem um problema o seguinte, né? Você chamou a... Você chamou a o que, Marcelo? Esses asas aqui... Aqui do meu mouse... Esses asas aqui seriam o quê? Não, aí eu... Como eu tinha te falado que eu entendi que... Como ele era a atuador... Aí eu coloquei... Aí eu coloquei... Ah, somente como os botões... Os três botões pra ligar. Como se fossem botões mesmo, né? Isso. Aí eu deixei o... Eu coloquei S1 como termostato, né? Sensor de temperatura. Aqui seriam sensores. Seriam sensores. Só que você falou que não pode ficar... Mas como ele tá como sensor, aí não teria problema ficar ligado com a saída da bobina em série. Mas se ele for como atuador, aí não pode, né? Ficar... Não, mas termostatos são sensores. Entradas. Ok? Os termostatos são sensores. Entradas. Então eles vão me dar aqui a medição de temperatura. Só que a gente tem uma temperatura programada pra o momento em que ele vai fazer a transição de 0 pra 1. Deu pra entender? Ok. Beleza. Então tá. Como teve essa confusão de termostato, eu acho que... A gente analisar a sua resolução aqui, até pela questão de uso de botões, a gente vai fugir muito do problema. A gente não precisa de tantos botões a mais. porque a gente tem aqui... Tirei, né? Tô voltando. Tirei. Tirei. Voltou, né? Ok. Ok. Beleza. Então vamos lá. Primeira situação. Que nós temos que resolver. Ok. Abaixo de 50 graus faraday. Ligar 3 aquecedores. Então eu vou fazer uma parte de um código ladder que vai resolver só esse primeiro problema meu aqui. Eu vou ter que... O meu sensor que vai me indicar que deu 50 faraday. E isso daqui tem que estar conectado aos meus 3 aquecedores. a 1, a 1, a 2, que foi a forma que eu chamei eles, né? E a 3. Só que da forma que tá essa lógica aqui, ela tá inversa, né? Porque quando tiver 50 pra mais, que isso vai pra 1. Então eu tô ligando meus 3 aquecedores quando a temperatura tá maior que 50. A gente quer o inverso disso, né? Quando a temperatura for menor que 50, a gente vai ligar os 3 aquecedores. Então a gente resolve isso utilizando o nosso contato normal fechado. Ou seja, enquanto o meu sensor T1 tiver me dando como resultado zero, basicamente a gente tá fazendo a pergunta seguinte. Tem 50 graus ou mais? E a resposta dele é zero. Quando a resposta dele é zero, ele permite essa passagem de corrente. E ele alimenta, ou seja, a gente tem continuidade lógica nas três bobinas ali. Cada uma representando cada uma representando um aquecedor diferente. Tá? Concordam comigo nessa primeira parte? Funciona? Funciona. Ok. Vamos pra resolver uma segunda parte. Eu vou... Eu vou reescrever aqui pra ganhar espaço, senão vai ficar muito... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado. 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 Beleza, só transcrever para o lado de cá para a gente otimizar o nosso espaço do lado de lá, tá? Ok, segunda situação, minha segunda situação está aqui, ó, entre 50 e 60, dois aquecedores devem ser ligados. Então, minha segunda situação é que entre 50 graus Fahrenheit e 60 graus Fahrenheit ligar dois aquecedores. Essa daí é a minha segunda situação. Sugestões? Ô Lucas, a gente poderia estar colocando o T2 em sério com A1, hein? Você diz para resolver essa segunda situação? Isso, é colocar lá em sério com A1 lá do primeiro desenho lá. Eu colocar um T2 aqui? Isso. Aqui, ó. Correto. Dessa forma? Dessa forma? Aí você tem o problema, Frank, que você não vai ligar o primeiro aquecedor quando tiver abaixo de 50, né? Você concorda comigo aqui, ó? Aqui só passa se tiver menor que 50. E aqui só vai passar se tiver maior que 60. Aí já elimina a primeira condição, né? Entendi. Aí você nunca vai ligar o primeiro aquecedor, né? Porque não existe um número menor que 50 que seja maior que 60. Aí vai trabalhar só com um 2. Ou seja, A1 nunca vai ser ligado. Beleza, professor. Entendeu? Entendi. Deu para entender, pessoal, por que não vai dar certo? Deu sim, Lucas. Então, vamos deixar aqui, por enquanto, a nossa primeira solução que, por enquanto, estava funcionando, né? A minha segunda solução aqui, a minha segunda situação, eu preciso de... Se vai estar entre 50 e 60, eu preciso que seja maior que 50. Então, T1 vai ser ativado, vai para nível alto. E T2, ele vai ter que ser normal fechado, né? Porque na hora que ultrapassar 60, já não interfere no nosso caso. Tá? Nesse caso aqui... Eu vou ligar dois aquecedores. Vou chamar de A1 e A2. Percebam o seguinte, eu estou tratando cada situação de forma isolada. Tá bom? A nossa questão toda, por enquanto, é essa. Eu estou tratando cada situação de forma isolada. Então, se for maior que 50, T1 vai para 1. T2 não vai ser ativado na hora que passar de 60, já não é o problema que a gente está tratando. Tá? Terceira situação. Nossa terceira situação está ilustrada aqui, né? De 60 a 70, somente um aquecedor deve ser ligado. Então, para eu garantir que está de 60 a 70, eu vou ter T2 normal aberto. E eu vou ter T3 normal fechado. Isso daqui vai ligar o meu aquecedor A1. Basicamente isso. Né? E, ó, com a nossa quarta situação, vou tentar fazer aqui. Desliga. Tudo acima de 80. Então, eu vou ter aqui o meu 80, que é o T4. eu vou fazer isso daqui é errado, tá, pessoal? Mas só para a gente aproveitar o espaço aqui. essa puxada de bobina para cima ali. E aqui eu vou ter A1, A2, A3. Quando chegar em 80, vai fechar aqui, vai permitir passagem de corrente, vai ligar os três aquecedores. Não é isso que a gente quer. Né? que as minhas soluções individuais funcionam individualmente, quando a gente está tratando cada situação, o meu problema está sendo resolvido. só que se a gente pensar nisso tudo como conjunto, isso não vai funcionar legal. porque, na minha quarta situação, eu estou falando que, acima de 80, eu desligo tudo. Mas, do jeito que está escrito aqui, ele está falando que abaixo de 80, ele vai ligar tudo. E a gente já viu que não é isso que a gente quer. Tá? Então, quando a gente trata cada situação de forma independente, a gente começa a compreender melhor o problema. só que aí... vocês vão precisar compreender melhor o problema para achar uma solução que seja válida. Então, a gente precisa analisar o problema como um todo. Né? A gente precisa analisar o problema como um todo. Ou de forma completa. A nossa análise... Parte do princípio... De que... Nós vamos utilizar... Um aquecedor... Um aquecedor... Para cada temperatura específica. Tá? Então, observe o seguinte. Eu vou fazer uma análise inversa a partir de agora. Antes, eu estava falando qual sensor que ia ligar quantos aquecedor. Agora, eu quero fazer uma análise inversa. Eu quero fazer uma análise seguinte. Eu quero ligar a 1. Quando a 1 vai ser ligado? Eu posso falar que a 1 vai ser ligado... Sempre... Que a gente tiver uma temperatura... Abaixo de 80. Na realidade, abaixo de 70, né? Que é o meu T3. Sempre que eu tiver uma temperatura abaixo de 70. Que é o meu T3. Tá bom? Quando que o meu A2 vai ser ligado? Quando que o meu A2 vai ser ligado? Meu A2 vai ser ligado sempre que eu tiver uma temperatura abaixo. De 60. E quando que o meu A3 vai ser ligado? Sempre que eu tiver uma temperatura abaixo de 50. Concorda comigo que isso daí resolve as três primeiras situações? Conseguem enxergar isso na nossa solução? Eu vou dar cinco minutos pra vocês pensarem um pouquinho... Eu vou dar cinco minutos pra vocês pensarem um pouquinho... Nesse código que a gente já fez ali de LADER. Cinco minutinhos pra vocês pensarem e me darem alguma sugestão. Tchau. 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 O net caiu aqui e voltou agora? Marcelo, o que eu fiz foi o seguinte. Para esse outro diagrama ladder que está mais à direita aqui, eu fiz uma análise pensando do ponto de vista de cada aquecedor. Porque se a gente pensar do ponto de vista de cada situação, cada situação individualmente está sendo resolvida em cada um desses circuitos individuais que eu fiz. Só que quando a gente pensa no conjunto, no processo todo, isso não vai funcionar, não é só eu juntar isso tudo. Porque o exemplo que eu peguei, cá na quarta situação, eu estou falando que quando atinge 80, todos vão desligar. Só que eu estou afirmando também que antes de 80, tudo vai ligar. Então, quando eu trato cada situação individual, é bom para eu ter ideia do processo, para eu entender melhor o processo. Mas não é só eu juntar, né? Eu pego aqui o meu primeiro diagrama, coloco embaixo dele o segundo, né? E vou só emendando esses diagramas aqui. Não vai funcionar assim. Quando a gente trata cada situação de forma individual, facilita o nosso entendimento. Depois que a gente entendeu bem o problema, a gente precisa tentar construir o diagrama pensando no todo. Então, eu fiz uma análise diferente a partir daqui, quando eu fiz o todo. Eu pensei, quando o meu aquecedor 1 vai ser ligado? Então, o meu aquecedor 1 está sendo ligado sempre abaixo de 70 graus. O meu aquecedor 2 está sendo ligado sempre abaixo de 60 graus. O meu aquecedor 3, ele está sendo ligado sempre abaixo de 50 graus. Então, minha pergunta é, minha pergunta foi, né? Minha primeira pergunta. Esse diagrama ladder aqui, esse do todo, ele resolve os meus três primeiros problemas, as minhas três primeiras situações? Essa foi a primeira pergunta. E, quanto vocês pensam se resolve, se não resolve, como que eu vou adicionar essa quarta situação nesse diagrama ladder para isso aqui ser resolvido? Cinco minutinhos para vocês pensarem aí. Com isso, eu vou redesenhar esse diagrama que está bem torto. E aí, o que eu vou adicionar? 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 Lucas, o termostato 1 não é com o aquecedor 3, não? Isso. Fiz a numeração errada aqui. Tem um aqui, né? Ok. Valeu, Marcelo. E por que o termostato não segue a mesma ordem do aquecedor? Você diz assim, 1, 2, 3? Sim. Com aquecedor 1, 2, 3. Você concorda comigo? Pelo seguinte, ó. Uma coisa que eu precisei definir no início do meu problema é qual termostato é cada um, né? É coisa que o meu enunciado não me deu. Eu precisei definir. Então, eu tô falando que o termostato 1 é o de 50, o 2 de 60, o 3 de 70 e o 4 de 80. Vocês, na hora de resolverem o problema, vão ter que fazer essa definição. E vocês podem fazer e definir de forma diferente que eu, tá? No caso dos aquecedores, eu também disse que tem 3 aquecedores. E eu dei 3 nomes quaisquer pra eles. A1, A2, A3. No caso dos aquecedores, como os 3 aquecedores funcionam da mesma forma, ou seja, eles só são ligados ou desligados, eu inverter essa ordem aqui, ó, não vai fazer problema nenhum, tá? Então, eu posso ligar um aquecedor que vai ser o A3, posso ligar outro aquecedor que é o A2, posso ligar o outro aquecedor que é o A1, tá bom? Então, é só questão de nomenclatura, como que eu chamei, tá bom, Marcelo? Ok, entendi, Lucas, obrigado. É uma importantíssima que vale ressaltar, sempre que vocês forem fazer um problema de CLP, de LAD, vocês têm que fazer esse mapa de variáveis, tá? Mapa de entradas e saídas, ou seja, como que você tá chamando suas entradas, como que você tá chamando suas saídas, porque você deixa claro a forma que você tá pensando e evita dupla interpretação, tá bom? Ok. Obrigado. 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 E aí, pessoal, alguma sugestão de como que a gente vai implementar a quarta situação? Ô, Lucas. Sim. Deixa eu ficar um pouquinho enjoado aqui de novo aqui. Se a gente pegar esses contatos aí do todo aí que você fez aí, colocar eles na frente das bobinas no primeiro desenho, e no lugar de T1 a gente substituir ele pelo T4, normal ou aberto. Repete, Frank, por favor. Pegar esses contatos do todo aqui, isso tudo aqui. Os contatos. Só os contatos. E jogar eles no primeiro desenho lá, em série com as bobinas. Cada uma numa bobina. Correto. E no lugar de T1, você colocar o T4 controlando o circuito todo. Então, eu teria mais ou menos isso daqui, com T3. Isso. T2, T1. Só que aqui eu teria T4. Aberto. Normal aberto. Tá. Então, deixa eu redesenhar, para a gente fazer a análise. Sugestão do Frank é a seguinte. Na verdade, agora eu até fiquei um pouquinho na dúvida, em relação ao T4, se vai ser aberto ou fechado. Beleza. Ainda bem que deu dúvida. Então, o Frank sugeriu a gente mudar aqui para T4. E a gente está simplesmente repetindo o que a gente tinha feito para o todo ali, né? E a gente está aqui com o aquecedor 3, aquecedor 2, aquecedor 1. Ô, Frank, eu digo que ainda bem que você gerou dúvida, porque realmente, né, T4 vai para nível alto, acima de 80 graus. Então, é sinal que os aquecedores só iam ser ligados acima de 80 graus. Né? Não é isso que a gente quer. Né? Então, quando a gente faz isso fechado, realmente, abaixo de 80 graus, tá permitindo que os aquecedores sejam ligados. acima, a gente corta a alimentação desses aquecedores. E o objetivo é desligar esses aquecedores, né? Se ele está desligando acima, está desligando todos os aquecedores acima de 80 graus, e abaixo de 80 graus a gente está chegando nesse ponto aqui que a gente já viu que a nossa lógica funcionava, a sugestão do Frank funciona, né? Concordam comigo? Que a sugestão do Frank funciona? Basicamente, a sugestão do Frank é um resumo disso daqui, ó. Ou seja, aqui eu estou falando individualmente para cada aquecedor que, na hora que passar de 80 graus, desliga. Só que eu consigo simplificar isso daqui e utilizar um único contato. Né? Já que esses contatos estão aqui, ó, eu consigo jogar eles para cima ali, ou então até fazer aqui mesmo, não tem problema nenhum não. Tá? E eu consigo fazer essa simplificação. Ok? Então, resolvemos situação 1, situação 2, situação 3, situação 4. tem uma última situação. Ele está falando que tem uma chave geral para ligar e desligar esse sistema. Né? Como que a gente inserir essa chave geral aqui? Você pode colocar ela em sério com o T4 aí, né, Lucas? Perfeito. Eu posso fazer aqui uma chave geral, né? Chamar essa chave geral de BL, botão de liga, insere com o meu T4. ou seja, se o botão de liga estiver acionado, isso daqui vai estar funcionando. Os aquecedores vão funcionar de acordo com a nossa lógica, desde que a máquina esteja ligada. Então, você pode pensar esse botão de liga aí, eu vou botar com o botão, não, porque botão a gente tem uma ideia de não retentiva. Né? Vou colocar como chave, como se fosse um interruptor de partida. Né? Então, aqui ligou, vai ligar, está abaixo de 80 e vai funcionar essa lógica aqui. À medida que o ambiente vai aquecendo, os aquecedores vão se desligando. Beleza? Deu para entender esse problema, pessoal? print na tela aí. Eu vou mandar isso para vocês depois, mas eu vou mandar depois que tiver tudo resolvido, né? Ainda falta o 14. 14 nós vamos resolver amanhã. Então, quem quiser dar uma olhada de hoje para amanhã, fixar esses conceitos aí, atira um print aí, salva a imagem aí. aí depois da aula de amanhã, eu upo como material de aula a resolução de todos esses exercícios, tá? Dúvidas quanto a esse e os outros exercícios que nós fizemos hoje? Lucas, está ficando muito complexo, viu? Quando a gente está pensando que está entendendo, é que não está entendendo nada. Marcelo, mas é isso mesmo, né? É na hora que vocês estão começando a entender que a gente vai colocando coisa nova, né? E vai sempre ficar mais complexo, a gente sempre está apresentando novos elementos para vocês, tá bom? Então, por isso que nós estamos andando bem devagar, e a ideia dessa lista aí é começar a apresentar os primeiros problemas reais, né? Que é o que acontece no exercício 13 e no exercício 14, para que a gente possa discutir possíveis lógicas, inclusive as que vocês fizeram, para a gente ver o que pode estar dando certo, o que pode estar dando errado, tá? Amanhã nós vamos fazer o 14, e amanhã nós vamos resolver o outro exercício que eu deixei na quarta-feira, que o outro exercício é uma forma de pensar inversa, né? Eu dei o diagrama ladder para vocês e perguntei como que vai funcionar. Tá? Então, é tudo se complementando aí, para a gente realmente entender como que esse ladder funciona, tá bom? Depois que a gente quem não está conseguindo fazer as atividades pode estar entregando depois de você ter corrigido? Pode, eu quero que me entrega, tá bom? Independente de eu já ter corrigido. Beleza. Ok? Quem me entrega com atraso, eu desconto a nota do atraso, mas tem que me entregar. Se vocês forem pensar, grande parte da nossa pontuação está em cima dessas atividades. Ah, mas desanime de entregar que a gente não está pouco entendendo, aí erra, aí eu prefiro pegar sem te entregar e fazer bonitinho depois e te entregar certo. Mas se vocês não tentarem, você não vai saber onde você está errando. Não, eu sei. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo. Mas eu prefiro, tipo assim, primeiro conferir para ver se pode ser depois e te enviar. Mas eu não vejo problema nenhum, Fernanda, por exemplo, vocês fazerem e enviar e durante a correção vocês perceberem que está errado, cancela o envio e envia de novo, entendeu? Beleza. Porque quando você está fazendo, surge dúvida. Quando eu estou fazendo e explicando, a concepção que vocês têm é diferente. Você entende o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Às vezes, na hora de você fazer, surge uma dúvida, entendeu? As dúvidas que surgem quando nós estamos fazendo são diferentes. Por isso que eu acho interessante que vocês façam, mesmo que faça errado, mas para surgir dúvida. Chegou num ponto, assim, ó, igual aconteceu com o Frank, e agora eu não sei se ali T4 é fechado ou se é aberto. Então, vai anotando essas dúvidas, pode anotar na própria lista de vocês, tá? Mas isso é interessante justamente para vocês verem onde estão com dificuldades e poderem me perguntar onde estão as dificuldades, tá? Nessa semana nós vamos finalizar a correção desses dois exercícios, tá bom? Os dois que faltam aí. A ideia é essa mesmo, que a gente faça exercício para entender o funcionamento. Não tem forma melhor de trabalhar com o LADER do que fazer o exercício e entender o funcionamento de plantas reais, tá? Mesmo que sejam processos mais simples como os que nós estamos vendo. Na semana que vem, eu já vou trazer para vocês o simulador, porque no simulador vocês podem fazer o teste. Então, vocês vão ver realmente funcionando e o que pode estar dando certo e o que pode estar dando errado, tá? Marcelo, tá aí ainda? Positivo, Lucas. Eu acho que do grupo, do trabalho, só você, né? Que tá aqui. Eu creio que sim. O João Pedro também. O João também é? Eu olho mais ou menos pela letra do nome como foi distribuído em ordem alfabética. Procuro perto do M ali. O João também é, né? É. Apresentação quarta-feira para mim, pode ser? Pode ser. No horário da nossa aula mesmo. Aí nós vamos fazer igual todos os professores estão fazendo. A gente conversou hoje e ficou definido mais ou menos isso. Cada professor vai apresentar para o... Desculpa. Cada grupo vai apresentar para o seu professor responsável. Tá? Ok. Para não precisar que vocês façam mais de uma apresentação. e outros alunos acompanham as apresentações já que é um assunto de interesse de todos. Tá bom? Aí a aula de quarta-feira a gente dedica essa apresentação de vocês. Beleza, Lucas. Fechamos, turma? Já comi cinco minutos da aula do Rodrigo aí. Não, é do João. Do João? Tá, jóia. Nos vemos amanhã, então, 18h15. Ok, boa noite. Até lá, boa noite. Tchau, tchau.